Aqui na TV, Rafinha, eu devo ser madrinha de uns, sei lá, uns 10 programas, mais ou menos. E quando você me ligou e me disse, ah, eu queria uma rádio. Você não tem uma rádio lá na região, lá em Caxias ou lá em Farrovia? Eu queria uma rádio. Eu digo, o quê? Que rádio, o quê? Vamos fazer isso na TV. Vamos levar pra TV. E por quê? Porque eu acredito demais. Eu já vi que eu trabalho em outras ocasiões. Já assisti. Trabalhamos juntas, né? Trabalhamos juntas. E já vi também a questão do Pode Mais. Elas, trechos, partes no YouTube. Então, eu sei o quanto realmente tem teu coração ali. A tua entrega nesse processo. E eu acho que é legal porque quando a gente traz algo que é disruptivo nesse sentido. Eu quero dar brilho, trazer mesmo a história da mulher, né? Eu acho que a gente até tem vários programas aqui na TV, porque somos muito bons nisso. Mas hoje eu acho que a gente não tem nenhum que realmente possa dar voz à história da mulher, né? Nesse sentido de poder mostrar que é possível, né? E que a gente tem condições e que quando a gente se une, sempre o processo fica melhor, é mais grandioso. E aquilo, né? Nós podemos fazer com que outras mulheres percebam as suas capacidades, aquilo que elas podem ver, aquilo que elas podem sonhar. Aquilo que elas podem ser, né, Pela? Tudo aquilo que elas podem ser. Tudo aquilo que elas podem ser. Eu acho que essa é uma ideia muito legal e é muito incrível quando a gente consegue unir um bom trabalho que você já possui com cases. Eu tenho certeza que esse projeto aqui na TV, quando ele iniciar, ele vai trazer muita história, muitos cases. Realmente vai trazer muitas mulheres que estão no nosso dia a dia e que não... Já conversamos sobre isso, né? Não é o meu perfil, né? Eu falo sobre resolver dilemas, eu trabalho, eu trago muito conteúdo sobre isso. Mas eu não tenho um espaço dedicado pra poder contar histórias. E eu acho que faz falta, porque história inspira. E assim, a gente entrevistou, Pela lá, a capitã regional da Brigada Militar. A gente entrevistou uma gerente de banco que fazia mil e uma coisas, acordava, sei lá, que hora de manhã cedo e terminava lá no final do dia. Entrevistamos uma cantora que também trabalhava como CLT, então, assim, e tinha filho, e era casada, ia pra academia, né? Entrevistamos uma história que me marcou bastante também, a questão da adoção de uma moça. Como é que foi o processo ali de adoção que ela teve. Então, é algo que às vezes a gente não toca tanto, mas tem tanta mulher em casa que poderia se identificar, que pensava, será que eu adoto, será que eu não adoto, por exemplo. E assistiu e ouviu aquele podcast, talvez teve alguma ideia, alguma luz, né? Pra resolver ali o seu dilema. E eu acho que é legal porque a mão estendida, às vezes, nem precisa ser uma mão física, né? Um conteúdo bem direcionado, uma história contada de forma a trazer aquela motivação, que eu acho que tem muito a ver com o modelo do podcast, né? E essa coisa de você conseguir, vamos dizer assim, capilarizar, né? Trazer conteúdo de todas as mulheres de toda a nossa região do Serra Gaúcha, né? Porque você veio hoje aqui, você é de Iguaporé, tem toda a tua história naquela região, tem toda uma história em Caxias do Sul. A gente tava conversando fora do ar aqui por mulheres de Bento Gonçalves, né? Então, eu acho que é uma construção que, com certeza, tem esse poder de fazer a mudança, né? E eu sei que isso vai abrir portas pra que outras mulheres também se desafiem. Porque no podcast de Iguaporé que vocês faziam, era você e a... Mônica. Mônica, é isso. Eu tenho certeza que mudou muito a vida da Mônica também, hoje ela não pôde estar aqui, mas a gente sabe o quanto é emocionante esse processo e o quanto agora tem condições de crescer. Porque vai poder fazer o Iguaporé com a Mônica, pode criar... Eu acho que a TV nos dá essa liberdade de poder trabalhar conteúdos, trabalhar informação, e ampliar o nosso público, mas não só na questão público, no sentido de que realmente mais mulheres vão ser impactadas, né? Mais mulheres podem ser impactadas com as nossas histórias, com a questão de poder trazer o momento que elas querem falar, né? Que isso também, eu acho que é um grande diferencial desse material que você traz. Porque, às vezes, as mulheres acabam trazendo aquilo que tá mais na moda, aquilo que tá naquele momento, né? E daqui a pouco não era aquela história que ela queria contar, né? Aquela história que ela queria tá lá no fundinho, né? É aquela que emociona, é aquela que a gente quer saber. É sobre isso que a gente vai falar. E, com certeza, vindo pra cá, a gente vai conseguir abranger muito mais histórias, muito mais mulheres. A gente também pretende interagir pra ver quem que as pessoas querem ouvir, né? Quem tem histórias pra contar. Então, com certeza, a Serra Gaúcha vai trazer muito conteúdo pra esse programa. É, eu acho que tem muito espaço aí de mulheres que são cases de sucesso, não só na vida profissional, na sua vida pessoal. Exatamente. E que são, hoje, que estão invisíveis, né? São, como eu digo, são as nossas super-heroínas que estão invisíveis. As do dia-a-dia, né? A heroína do dia-a-dia. Eu acho que isso é um momento que... E poder falar sobre isso no mês da mulher, dizer que a gente tá programando já, contar pros nossos telespectadores o que tá por vir, eu acho que é, assim, ó, é enriquecedor pra gente poder demonstrar que a TV Cidade, ela tem... E eu digo sempre isso, o Glacir, ele é um visionário, né? Ele nos dá oportunidades que, com certeza, em outras regiões, em outras situações, não são, assim, tão acessíveis, né? E eu gosto que ele realmente nos permite criar, né? É aquela direção, né? De TV, despretenciosa, né? O programa é seu. Sim, aqui foram as portas abertas, e a proposta, como ela já havia sido, né, criada, sim, continua. Siga, né? Se deu certo, continua. Então, isso também é incrível, porque a gente daí consegue também analisar, ver como faz, como não faz, se precisa mexer em alguma coisa, né? Porque só a gente que tá dentro do programa que sente como vai, que acompanha como está o programa, né? Então, com certeza, a TV Cidade abriu as portas, e, assim, encaminhou, e, assim, de uma forma carinhosa, de uma forma leve, de uma forma livre. É, eu acho que isso é a essência da TV, né? A TV Cidade Farroupilha, ela tem essa essência, Rafa, de realmente trazer conteúdo de verdade, de permitir a criatividade de todos aqueles que estão aqui, que dispõem do seu tempo pro processo, né? E fazer que haja conteúdos de qualidade. Eu sempre brinco com o Glacier, que seria muito mais, ricamente mais lucrativo pra ele, se ele só botasse tragédia, né? Se ele fosse o sensacionalista, se ele fosse o cara, aquele que só fala mal, que só bate no outro, ou que só traz violência, o lado negativo, tranquilamente ele estaria rico com a TV. Mas, existe esse outro lado visionário da parte dele, né? Onde ele nos permite trabalhar o conteúdo, trazer a nossa liberdade, e eu nem vou dizer liberdade de imprensa, porque eu não sou jornalista, né? Mas, uma liberdade de criação. A liberdade de ser a gente, de colocar ali, né, a nossa essência. Isso é incrível, e é o que dá o diferencial, né? O que faz a TV ir da forma tão crescente como ela está indo. É, e eu acredito muito que os nossos projetos de crescimento pra 24 e 25, eles já estão aí pautados, eu tenho certeza que a gente vai galgar cada vez mais esses projetos, que, claro, não é fácil trabalhar com mídia, não é fácil, a gente tá sempre aqui, ali, na correria, na busca de apoiador, na busca de patrocinador, porque, ok, é uma TV comunitária, mas alguém tem que pagar o salário do Alan. Por favor, né, gente? Ajuda aqui a tia, patrocina, apoia o programa, porque a gente precisa muito do Alan. Eu sei que vocês conhecem ele, eu sempre faço ele aparecer de alguma forma, porque merece o destaque, mas eu digo pra vocês, o Glacir, ele é visionário nisso, porque constrói uma TV pra, pra o público, sem o sensacionalismo, sem a fake news, e ainda consegue trazer, dar emprego pras pessoas da cidade, fazer acontecer.